O professor do IFMA, de Jailson Nascimento Pinheiro, de 44 anos, morreu afogado na cachoeira do Engenho Velho, situada lá no município de Cocal, no norte do nosso Piauí. O corpo dele foi encontrado ontem, gente. A nossa correspondente, a Verônica Costa, está ao vivo e tem as informações pra gente aqui dentro do nosso telão do Balanço Geral Manhã. Ô, Verônica, infelizmente, né, a polícia trabalhou, os populares trabalharam lá no local, o resgate também, todo mundo unido nessa missão pra encontrar o corpo desse professor e realmente foi encontrado. Quais são os detalhes que você tem pra gente? Olá, Três, mais uma vez, exatamente. Foi uma busca difícil, até porque a área é uma área difícil, a área de cachoeira, de montanhosas, né, ali no local, e fica situada dentro de uma área de litígio entre o estado do Piauí e o Ceará, ali a cachoeira do Engenho Velho. O Dejaílson, ele estava tomando banho com a namorada e, segundo a namorada relator em um boletim de ocorrência, ela se afastou dele para tirar umas fotos. Quando ela retornou ao local onde ela havia deixado ele, ele não estava mais. Ela realizou esse boletim de ocorrência, a partir daí, buscas iniciaram por parte da Polícia Militar de Cocal e também do Corpo de Bombeiros, ali do estado do Ceará, da cidade de Viçosa. Começaram essas buscas atrás do Dejaílson, junto à população local, e, infelizmente, se encerrou na tarde de ontem com o achado do corpo de Dejaílson, que estava exatamente no mesmo local onde ele havia sido visto pela última vez, apesar de ter muitos banhistas lá e dizerem à polícia que não chegaram a ver o momento que o fato aconteceu. Mas ele foi encontrado submesso exatamente no mesmo local no dia seguinte, ou seja, o fato aconteceu no sábado e ele foi achado no domingo nesse local já submesso. O Dejaílson, ele era professor do Instituto Federal do Maranhão, ele cursava doutorado na cidade de Parnaíba e já estava aqui há algum tempo. O corpo dele foi removido pelo ML da cidade de Parnaíba, vai passar por exames médicos para atestar a causa da morte e, é claro, que esse caso ele será investigado pela Polícia Civil 3. Ô, Verônica, muito obrigada pelas informações. É um caso que vai ser investigado, sim, pois se trata de uma morte, né? Isso precisa de investigação, de perícia, de todos esses detalhes, mas ele estava ali num momento de lazer, né, Verônica? E acontece tudo isso, a namorada estava com ele. A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade à família, aos amigos, aos alunos, realmente, né, é uma perda muito grande. Muito obrigada pelas informações. Sim, Verônica. A Verônica queria comentar mais alguma coisa. Sim, Verônica? Inclusive, segundo relatos da população local, não é comum esse tipo de acidente da cachoeira. A população disse não se lembrar de ter havido algum acidente antes e que, provavelmente, o Dejaíus tenha sido a primeira pessoa que foi vítima dessa fatalidade ali na cachoeira do Engenho Velho, como eu mencionei antes, nessa área de litígio entre o estado do Piauí e Maranhão, um ponto turístico bastante buscado e conhecido pela população aqui da região. Certo. Piauí e Ceará, né, é isso, Verônica? Pronto, tá aí. Pois acende ainda mais esse alerta, né, Verônica? Na população, vão ter mais cuidado a essa região. Que triste, viu? Qualquer novidade, eu sei que você tem mais casos aí, você volta aqui dentro do nosso VG Manhã. Tá aí a informação aqui dentro do seu Balanço Geral Manhã, gente, muito triste, né? Nunca é demais aquele alerta à população com relação a esses banhos. Muita atenção, todo cuidado é pouco.